Ainda falando em educação, eu converso agora com o seu Evandro Barros, coordenador de transporte aqui da Secretaria de Educação, que diante do crescimento de alunos nas escolas, consequentemente isso também altera as rotas e também o transporte escolar dos alunos. Julgo eu que esse setor é um dos setores que melhor funciona aqui no Eusébio. Sr. Evandro, é sempre um prazer poder mostrar um pouco do seu trabalho, do seu trabalho em equipe. E eu queria que o senhor explicasse para o pessoal que me acompanha quais foram essas mudanças que aconteceram a fim de melhorar ainda mais a qualidade do transporte escolar no município. Em primeiro lugar, boa tarde a todos que acompanham a sua página. E agradecemos sempre a presença muito constante da nossa Secretária de Educação, nossa amiga Gorete Froca, e o nosso prefeito Assino Gonçalves, que sempre tem nos auxiliado na hora que nós precisamos, e não nos deixando a desejar no transporte. E os complementos que nós fizemos desde quando eu assumi aqui a coordenação de transporte, sempre tem enaltecido a coordenação de transporte aqui da SME. Nós fizemos de março do ano passado até agora, seis complementos de rotas nas localidades, e isso por conta da grande demanda que hoje no município existe, por conta do aumento de alunos nas escolas e não poderia ficar da maneira que estava. Aí a gente fez o quê? A gente teve que locar outros carros na empresa que nos presta serviço, aqui na educação, e os micro-ôndibos que hoje estão fazendo o transporte dos alunos, a gente investigou como? A gente colocou alguns micro-ôndibos nas creches, porque creches é uma coisa muito melindrosa, são crianças, são bebezinhos pequenos, a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita paciência, as monitoras, a gente tem sempre conversado com elas, feito reuniões e explicado a situação de cada creche, tem que ter uma paciência a mais delas, para que possa ser feito e desempenhando um bom papel. A localidade de Mangabeira, Precabura, hoje se encontra com quatro ônibus rodando nas creches de lá, que é Maria Azulê de Rocha, Paulo Sá e Panissá, que no entanto só eram dois, a gente complementou com mais dois. A gente colocou um também lá na localidade de Cauaçu, fazendo a rota lá do Colégio Lódemar Pereira, a gente colocou lá no Jabuti, Maru Sález, até o Polo de Atendimento, e agora, de duas semanas para cá, a gente colocou o complemento da rota Santo Antônio até o Jabuti, que até então não existia, e a gente fez também na Guaribas, e por último agora, eu conversei com o prefeito, com a secretária de Educação, e ela disse que eu poderia executar, porque eu sabia o que estava sendo feito, mais uma van fazendo o transporte dos alunos, do Adelino Pizerra até Tamatanduba, por conta da superlotação, e os micro-ônibus e o ônibus grande que nós temos lá não estavam mais se comportando, existiu a necessidade de fazer esse complemento. E futuramente, daqui até o final do ano, nós queremos também fazer um complemento aqui na rota da Lagoinha, Parca Bahia e Centro do Eusébio, para desafogar o CI Francisco José. Portanto, esse trabalho que nós fazemos hoje aqui na Secretaria de Educação, nós fazemos com carinho, fazemos com amor, porque eu sei que a necessidade existe, e nós temos a certeza de que nós temos sempre o prefeito, que nos apoia no que nós fazemos, uma secretaria também que nos dá todo o suporte, e esse trabalho a gente prioriza em prol da comunidade, a comunidade precisa, e nós estamos sempre aqui para atendê-los os anseios da comunidade.